Olá telespectadores, Ecologia em Ação, para vocês com mais um tema da cidade de Joinville, um tema que interessa a todos, um tema que interessa pela qualidade de vida, pelo prazer de conviver em espaços públicos bem organizados. Esse é o tema do programa de hoje. Vou mostrar para vocês um drama de praça mal cuidada no Comasa, a Associação dos Moradores do Comasa, que tem sede própria, tudo, no lado da praça. Ela se apresentou para uma empresa de mídia canal aberto e fizeram as suas queixas, as suas reclamações, só reivindicando direitos e não falando em nenhum dever. O cidadão tem direitos e tem deveres para com a sua comunidade. Então eu fiquei assim bastante preocupado, tanto com o parecer da forma como foram feitos os comentários pela mídia, como também os comentários dos moradores daquela região do Comasa, daquela praça. Está errado da forma como foi abordado. A abordagem correta hoje, uma vez que o município está quebrado, uma vez que o município está cheio de comissionados, não pode pôr para a rua, os partidos não deixam. As verbas estão todas já loteadas, não sobra dinheiro para o contribuinte, ele paga, 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 mas não tem retorno. Então, quanto às praças, como é que dá para resolver esse problema? Isso chama-se parceria verde. Os moradores aí do Comasa, prestem atenção no que eu vou falar agora. Lá na SEMA, na Secretaria de Meio Ambiente, vocês têm lá um diretor, um secretário muito ativo. Ele veio para Joinville, veio de Jaraguá, para colocar em ordem a cidade de Joinville, para colocar em ordem as praças. E a praça que eu vi aí no Comasa está muito ruim, está muito feia. E vocês podem fazer muito pela praça de vocês. Então, eu vou mostrar uma praça que eu dou assistência técnica como profissional da agronomia, que é a especialidade do engenheiro agrônomo, o plantio de árvores, plantas ornamentais, a manutenção do bom gramado, a proteção das árvores plantadas com tubos de PVC. Isso tudo eu vou mostrar para vocês como é que eu faço na Praça Getúlio Vargas. Logo ali no começo, no final da Avenida Getúlio Vargas e o começo da Rua Santa Catarina. Ali onde era o Catarinão, lembra do supermercado Catarinão? Pois é, a pracinha fica ali em cima. Não é uma praça grande, é uma praça pequena. Não tem nada nela, tem seis lixeiras, o equipamento que a praça tem. Tem um pedestal onde estava o busto do Getúlio Vargas, que não tem mais. Levaram, roubaram, não sei o que aconteceu. A prefeitura não repõe. E tem quatro bancos, cinco bancos, seis. Seis bancos. Bancos verdes, pintados de verde. Mas só que a praça está linda. E vocês vão ver as imagens que eu estou mostrando aí para vocês e fazendo os comentários sobre esta praça. Hoje estamos na praça Getúlio Vargas. No programa anterior, nós estivemos no Parque das Águas. Vocês viram o problema que nós mostramos para os nossos contribuintes. Abandono, bancos quebrados, árvores mutiladas, maus tratos, muito mato, sujeira. E agora nós vamos mostrar um outro cenário. Um cenário bonito, um cenário bem cuidado. Um cenário que foi montado em parceria com o adotante. Vou mostrar a placa agora para vocês aí. que é a TMH Júnior, que é uma empresa que adotou a praça num contrato com a Fundema e com o Coronel Tirelli. Foi assim um contrato que tem apoio do Consegue do Floresta e tem também a execução da parte de arborização, de inclusão de ornamentais de minha parte como geragrônomo. Então eu faço a doação em parceria com o Consegue, porque eu sou membro da diretoria do Consegue. Nós assim estamos com a TMH apresentando, formatando uma praça para vocês de excelente qualidade, muito bonita, que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos umas árvores que são as canelas. E aqui nós tínhamos um promontório de pedras. Esse promontório hoje está todo sombreado. Temos aqui uma planta que é o Ingá. É uma planta que dá muita sombra. No verão ela é muito concorrida. Atrás nós temos alguns tanheiros que foram plantados em 2012, 2013. Estão com oito anos, oito metros de altura, digo. Aqui nós temos uma acássia. Ela está em flor, permanece em flor durante 60 dias. Vai esticar muito bonita essa árvore. Ela recebe muita manutenção. Ela é muito cuidada. Ela sempre foi protegida do fio da roçadeira. Aqui nós temos mais um engazeiro. Esse engazeiro está com dois anos e meio também. Plantamos no tronco do engazeiro algumas ornamentais que estão se desenvolvendo bem. O povo cuida muito, não estraga. Mas a imagem mostra uma planta ornamental que foi plantada atrás do banco para produzir sombra nas tardes quentes do verão. Então, esse objetivo foi alcançado. Os moradores de rua já usam esse banco aqui. Fazem um pouco de sujeira, mas não estragam nada, cuidam bastante. Mais outras árvores nativas nesse canteiro aqui para fazer sombra posteriormente para os pedestres, para os passantes, para o pessoal que faz o seu passar por aqui. Então, eles vão ter sombra, vão ter a tranquilidade de usar a praça passando por essa calçada. O Jarivá, que já se encontrava na praça, bastante antigo, ele agora está com frutificação. Vou mostrar para vocês a semente do Jarivá para que o pessoal morador de praça, morador de rua se alimentam e também quebram os coquinhos para se alimentar do interior que tem nesses coquinhos. Aqui eu mostro para vocês os coquinhos do Jarivá. São... Tem uma polpa bastante espessa, muito gostosa, um pouco gosmenta assim, mas é muito doce, muito doce mesmo. Eles caem debaixo da árvore, aqui no chão, vocês podem ver no gramado, né? E... A árvore... Então, está aqui para vocês verem, né? Está aqui o coqueiro. E... Soltando... Soltando... Soltando os coquinhos. É bom que a gente tenha nas praças um pouco de fruta também. É... Frutífera. O ringá, por exemplo, ele dá uma vagem de quase um metro de comprimento. É muito gostoso, muito doce. Ele floreia... Ele libera as vagens maduras no mês de janeiro. Aqui, mais uma vez, os tanheiros. Tanheiros já bem desenvolvidos, já sofrendo algumas rodas de condução. Vamos focalizar para vocês uma... uma peroba. Essa é uma árvore da Mata Atlântica. Uma espécie de madeira muito dura. Está se desenvolvendo muito bem. Ela foi sempre muito bem protegida do fio da roçadeira. Aqui nós tínhamos uma árvore, uma seringueira da Mata Atlântica, uma espécie nativa muito grande, que durante muitos anos serviu de sombra e de abrigo para muitas, muitas pessoas. Aí os moradores de rua começaram a fazer fogo nos contrafortes dessa figueira e ela acabou morrendo. Aí ela foi cortada e sobrou então uma ilha e que nós plantamos diversas espécies nativas que vão... que estão crescendo bem. Tem tanheiros, tem bastante bromélia que sobraram dos galhos daquela antiga seringueira. Aqui nós temos o monumento do Getúlio Vargas, que não recebeu mais o busto. Um galho da seringueira com o peso das bromélias, ele caiu em cima do monumento e o busto foi derrubado no chão. E a Prefeitura certamente vai recolocá-lo em breve. Atrás aqui nós temos uma mangueira muito, muito generosa, não dá frutos, é uma mangueira que não dá frutos. E embaixo dessa mangueira nós plantamos bastante palmito para a fisioeducação ambiental e uma folhosa ombrófila que não suporta o sol, que está se desenvolvendo e vai ornamentar o tronco dessa, dessa árvore, dessa mangueira. Mais umas cenas da praça. Uma calçada velha, ela mereceria um tratamento, uma revitalização, uma nova cobertura de azulejo, de decorativo, algo assim, de pisos, deixando ela bem bonita. As lixeiras colocadas pela Prefeitura infelizmente não foram colocadas no lado dos bancos, os bancos aqui, não tem lixeira aqui e realmente fica muito lixo depois dos usuários da praça deixarem o local. mas as lixeiras mesmo assim estão sempre sendo utilizadas. Muitas vezes elas ficam desmontadas, a gente vem aqui na praça toda semana e remonta as lixeiras para que o povo não as leve embora. Aqui nós temos um mix de plantas, nós temos plantas ornamentais, nós temos as promélias que estão com flores de frutificação, estão liberando novas sementes, temos umas seringueiras aqui, vocês podem ver as seringueiras, temos uma goiabeira, uma goiabeira que vai produzir frutas aqui, tomara que seja uma goiabeira de goiabas vermelhas que são muito mais gostosas, ornamental. e assim a praça ela vai tendo tendo uma aparência de coisa bonita, de coisa bem cuidada, de coisa feita com amor. Então, como é uma parceria, a sema não se mete aqui nessa praça, só se pode plantar porque ninguém arranca e assim é muito importante esse trabalho de parceria da sociedade com a coisa pública. então quando a comunidade se envolve em cuidar as praças, realmente isso acontece, o povo respeita, os moradores de rua também não estragam, eles são orientados, eles recebem educação ambiental, como limpar a praça, como manter a praça limpa e não assustar o povo. Muito bom isso aí. Vamos encerrando assim esse primeiro bloco e pedindo que vocês retornem porque na segunda parte desse programa nós vamos continuar com vocês falando sobre o que é a parceria verde. Aguardem aí que eu já volto. Olá, telespectadores. Estamos voltando com vocês com o tema praças. Praças de Joinville, praças públicas. praças onde o cidadão tem direitos e tem deveres. Quais são os direitos do cidadão numa praça? De frequentá-la. Direito de sentar num banco limpo. Você sabe que o banco é feito de duas partes, um encosto e um assento. Tem gente que senta no encosto e põe o pé no assento. Vocês acham isso certo? Correto isso? Tem muita praça em Joinville que os bancos estão quebrados, a madeira está podre. Não foi feita a reposição. Já mostrei diversas imagens nesse programa mostrando isso aí. Mas o que eu quero mostrar pra vocês e continuar mostrando e também comentando é a importância de uma parceria verde que uma associação de moradores como o do Comasa pode fazer com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, tem um contrato, tem as normas todas do contrato, os deveres do adotante, do grupo que vai adotar a praça, o que é que esse grupo vai fazer em benefício da praça que está adotando e qual é a vantagem de se adotar essa praça. Então, se é uma empresa comercial, industrial, uma prestadora de serviço, ela vai colocar lá na praça quatro, cinco ou seis placas de propaganda da empresa. Placas bonitas dentro de uma norma técnica. Mas, em contrapartida, tem que cortar o gramado, tem que cuidar das árvores, árvores que quebraram tem que fazer reposição, tem que fazer o coroamento em volta das árvores, tem que proteger com anéis de PVC para que o roçador da roçadeira a motorizar não faça, não machuque a perna da árvore, o suporte da árvore, o fúste da árvore. Então, tudo isso tem que ser feito e o adotante assume o compromisso em contrato lá na SEMA. Só que a SEMA não fiscaliza. Então, o interessante é, se vocês tiverem um amigo, um engenheiro agrônomo no bairro de vocês, ou um biólogo, inclusive, um engenheiro florestal, ou um geógrafo, ou um estudante, ou um professor, um advogado, um médico, um dentista, que queira doar algumas horas do seu tempo e acompanhar vocês na montagem, na manutenção, na limpeza dessa praça, nos cuidados com essa praça, vocês seriam muito bem atendidos. Eu faço isso na Praça de Túlio Vargas. Eu faço isso. Eu cuido, eu chamo a polícia quando os badeneiros estão lá estragando e sujando tudo, chamo a polícia porque o senhor do Consegue, sou vice-presidente do Consegue do Floresta e graças a essa parceria, onde não está no contrato, mas moralmente nós encostamos no adotante da praça para dar suporte jurídico, ético e moral para que aquela praça se mantenha limpa, para que o bagunçante, para que os bagunceiros, para que aqueles moradores de praça que nunca querem sair daquela sua, do seu conforto de receber comida, e sujar tudo por ali, isso nós cuidamos via Consegue. Vocês aí, por exemplo, do Comasa, Associação dos Moradores do Comasa poderá fazer isso. Procure o Consegue da região do Comasa, ele vai orientar, o presidente do Consegue, a diretoria vai orientar vocês de como tirar a bandidagem da praça, como tirar os drogados da praça, como tirar os caras que vendem droga na praça, como dar segurança para as famílias de vocês. Então, vejam aí algumas imagens da praça que eu cuido, de graça, vocês vão lá, a ratatulha vai lá no final de semana, suja todo, eu vou lá, põe uma luva e junto toda a sujeira na frente deles, que ainda continuam sujando, na minha frente, eles jogam papel, jogam prato de comida, cheio de comida para os cachorros, você não pode numa praça onde tem esses frecuadores com cachorro, andar com o teu cachorro, ele se enche de pulga. Então, é isso, esse é o problema. Você acha que na praça não tem pulga? É o lugar onde existe muita pulga. E nós sabemos por quê. Então, realmente é um problema. Mas, existem soluções. E as soluções eu estou mostrando para vocês nas imagens a seguir, onde eu também faço comentários sobre as árvores que eu plantei, quando elas foram plantadas, as espécies que são e outros cuidados que eu dou. Aí, então, com vocês as minhas imagens. Tem mais uma parte, mais um visual de um guapuruvu que nós plantamos há alguns anos atrás. Está um pouco torto porque está se defendendo das árvores ali. Atrás do guapuruvu nós temos um holandinho, um calófero, um brasileiro, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica de grande valor econômico. Infelizmente, poucas empresas plantaram o holandinho, calófero em brasileiro. Aqui nós temos uma canela, canela muito cheirosa, por sinal. Algumas casuarinas e algumas ornamentais também nós trouxemos lá de Florianópolis, lá do Continente Parque Shopping. Então, é uma planta ornamental, é uma planta recentemente introduzida nos jardins do Brasil. Ela tem uma frutificação muito interessante. Então, as sementes da floração já estão aí, ó. É uma semente que despoupada, ela cresce rapidamente, ela produz logo mudas. e nós, desse local aqui, a gente tira o germoplasma para produzir novas mudas, para introduzir nos parques, nas praças, onde há parceria verde e os adotantes concordarem em que a gente os ajude a deixar as praças mais bonitas, bem cuidadas, bem protegidas, árvores introduzidas com proteção. São árvores caras, então, o indivíduo não pode chegar aqui e arrancar uma planta dessa, crime ambiental, isso aí. Tá? Então, é muito interessante. Lá atrás, nós temos um ponto de táxi, os motoristas de táxi também foram orientados com educação ambiental no sentido de valorizar a praça. aqui tem mais um banco com proteção de prótons que já dá tranquilidade, dá muito conforto para os usuários desse banco ali. Então, é importante isso. Importante. Tem outras árvores que foram plantadas, aqui também nós temos algumas aqui. Aqui nós temos um guamirim, lá na frente nós temos uma graviola que não está desenvolvida, não vai, não tem jeito. E aqui nós temos uma pindaíba, também com muita dificuldade de nutrição. Então, a cova, quando foi feita, ela não recebeu suficiente alimento para a planta, mas, em breve, faremos adubações de cobertura para ajudar a planta a se desenvolver. essa é uma ornamental, uma arbustiva, eu não sei o nome, trouxe de Florianópolis. Ela, a frutificação é muito bonita. Aqui nós temos a flor e embaixo nós já temos a frutificação, né? Vou mostrar aqui para você mais uma outra. Também bastante interessante aqui, ó. Mais uma vez a placa do adotante da praça. tem três placas que ele faz o seu comercial, mas gasta em dinheirão cortando o grama. Cada semana no verão é cortado o grama aqui, é varrido tudo, mantido limpa, a praça, aí a matéria orgânica, o corte, é colocado em volta dos troncos das árvores para que elas possam atender com matéria orgânica o desenvolvimento das árvores que estão ali. Agora eu vou falar um pouco do landinho, do calófilo em Brasigentes, que é essa árvore aqui. Vocês vejam só que folhas bonitas que tem essa árvore. Olha só a coloração dessas folhas. Muito bonita. Eu plantei há 40 anos atrás na reitoria da USC, lá em Florianópolis, 3 holandinhos, hoje eles estão com 25 metros de altura. A Copa abriga 10 automóveis ou mais. Então o pessoal lá realmente agradece muito o trabalho dos plantadores voluntários de árvores. Então você não deve perseguir pessoas que plantam árvores, deve ajudar as pessoas que plantam árvores, dar apoio ao poder público que deve fazer isso. Então é uma questão de cultura. O cara que é funcionário público, ele não é dono da prefeitura, ele não é dono da cidade, ele não é o dono da praça. O proprietário da praça é o povo que paga a conta, o salário dessa gente. então eles não não pode sentar no trono do rei e achar que todo mundo é escravo. Não é. Nós vivemos numa democracia com cidadania, isso ainda certos secretários municipais, estaduais, eles, ministros, devem aprender a respeitar o povo. Não pode bater a borracha e dizer que o povo não tem razão, que não pode ajudar. pode, deve, isso é cidadania. Então, o desenho foi esse, o objetivo foi esse, criar uma barreira contra os raios solares no verão. Aí o banco fica protegido, logicamente esse próton ele vai desenvolvendo, vai subindo e vai perdendo as folhas. Mas aí entra em ação uma outra parte de manutenção. No intervalo entre uma planta dessas e outra, você planta novas árvores, novas plantas. E elas vão crescendo e vão fechando a parte traseira dos bancos. Então, isso aí tem que ser feito. Alguém pode fazer isso aí. O próprio adotante pode solicitar que eu faça esse trabalho em parceria com ele. Aqui foi feito também um outro plantio de uma canela. Ela está indo muito bem. está bonita. Está soltando folhas novas. Uma folha muito bonita. Olha só que coisa bonita de folha. Que coloração bonita da canela. Agora, o que nós temos que também reconhecer e elogiar a prefeitura é a iluminação que foi implantada aqui na praça. nós temos uma iluminação de primeiro mundo. Então, é algo espetacular. À noite, aqui, essa praça fica com um visual muito bom. Fica clara, não tem risco de ser assaltado. nessa noite, os moradores de rua não estão mais aqui na praça. Eles já dormiram durante o dia, já ganharam comida das madame e depois eles vão dormir, mas não dormem mais na praça. Acabou esse tempo. Encerrando assim esse segundo bloco, agradeço a todos vocês pela presença, pela assistência desse programa. Repassem essas informações, compartilhem esse programa com outros. Vocês podem encontrar esse programa no YouTube. Digitem YouTube Ecologia em Ação e vocês vão ver o meu programa no computador de vocês. É muito fácil. aí vocês podem ver a hora que quiserem e podem compartilhar esse programa com moradores de outros bairros de Joinville para que eles tenham também a oportunidade de terem essa assistência técnica, esse controle de qualidade nas praças de Joinville. Nós temos que fazer a nossa parte. O poder público não tem mais dinheiro para nos ajudar. Agora chegou a nossa vez. Nós temos direitos e temos deveres. agora vamos praticar um pouquinho dos nossos deveres. Até o próximo programa Ecologia em Ação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.